Obrigado! A mais querida, vamos festejar! Embala, embala, meu amor! Vai na fulia, oh! Está a massa! Vem que eu sou da peia! A mais querida, vamos festejar! E hoje, hoje a festa é cruzão! Que cruzão! Oh, quanta saudade, quanta saudade! O meu coração... Que negócio e corruptinhas Com um toque de vazia Uma escada no espão do salão As batalhas de turões De ser vendida Arrastam a pudebombas Quem está na roda, meu amor? 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 O Gui O Vem se divertir, canta sorrir Não vai lhe dar igualdade Ação do leite é só felicidade Embala, meu amor, cai na folia Está a massa, vem que eu sou da penha A mais querida, vamos desistir Embala, embala, meu amor, cai na folia Está a massa, vem que eu sou da penha A mais querida, vamos desistir Olha, moxa, peste, perdoça E você, canta da saudade, canta da saudade Ação, virosa e golfinas, um toque de magia As cadastros no salão As batalhas de cor, a gente submetida A mais querida, vamos desistir Um beijo do meu amor Entra na roda, ioiô Entra na roda, ioiô E um toque, irmão Quando entra na roda, ioiô Entra na roda, ioiô Um beijo do meu amor, que eu ouvir Entra na roda, ioiô Entra na roda, ioiô Onde chega, onde chega, onde chega Beleza, gostoso, é que a palavra Vista aí Vista, a sua, a sua, a sua, a sua, a sua Entente, a sua alegria Esqueça o barro Vem, se divierte, canta, sorri Vista, a sua, a sua, a sua, a sua Vista, a sua, a sua, a sua, a sua, a sua